Nesse vídeo você vai conferir 32 atores brasileiros super famosos que morreram cedo demais, jovens demais. Deixa seu comentário, é super importante. De onde você fala e que ator te fez mais falta? Oi gente, vamos começar por Mabel Casolari. Ela que fez a novela Orgulho e Paixão da TV Globo e participações em vários outros trabalhos, além de atuar como modelo e influenciadora. Mabel partiu muito jovem, aos 21 anos de idade, em 2021, vítima de um câncer raro, pouquíssimo tempo depois de dar à luz ao seu primeiro filho. Que pena. Quem também partiu muito jovem foi o ator Rafael Miguel, ele que atuou em novelas do SBT e da Globo, como Paraíso Tropical e Tiquititas. Rafael começou sua carreira nos comerciais de TV e encantou o país. Ele morreu assassinado junto com seus pais em 2019, aos 22 anos, pelo então sogro. Um crime que chocou o país e deixa muita gente com saudade. Até hoje, a atriz Daniela Pérez começou sua carreira na Manchete, na novela Cananga do Japão. Mas foi na Globo, na novela de Corpo e Alma, que ela se tornou uma das namoradinhas do país. Mas morreu jovem, muito jovem, aos 22 anos, em 1992, assassinada pelo colega de trabalho, o ator Guilherme de Pádua, num crime que parou o país. E até hoje, deixa muita gente pensando. O que é que ela poderia ter feito de novelas? Muito sucesso. Muito sucesso fez também Osmar de Matos, que estreou na carreira como modelo, fez novela na Band e foi para a Globo, onde estrelou em Dancing Days. Depois, participando da novela As Três Marias, ele, infelizmente, acabou sofrendo um acidente de carro, aos 22 anos, em 1980. Curioso é que, tempos antes, ele revelou a irmã, eu acho que vou morrer jovem, infelizmente, partiu. Nesse vídeo, uma grande atriz do cinema brasileiro, que também fez novela na TV Globo, Adriana Pietro, foi uma das mulheres mais fotografadas e consideradas mais lindas do Brasil, nos anos 1970. Ela faleceu, vítima de um acidente de carro, em 1974. Amava o cinema, era considerada a Brigitte Bardot do país, e na Globo, ela fez a novela A Rainha Louca, muito jovem para partir. Quem partiu jovem também foi Marcelo Ibrahim. Ele fez algumas novelas na TV Globo, mas o público o reconhece mesmo, é com participações em Os Trapalhões, na TV Globo, nos anos 1980. O ator faleceu em 1986, aos 24 anos de idade. Até hoje, não se sabe ao certo do que ele faleceu, se foi vítima da AIDS, ou se foi uma parada cardiorrespiratória. Nesse vídeo, a gente traz também Chris Pitch, fez uma única novela na vida, A Viagem. Curioso é que o par romântico dela nessa história, o ator Ivin São Paulo, também faleceu jovem, aos 41 anos, em 2006. Chris Pitch tinha apenas 25 anos de idade, quando faleceu, em 1995, vítima de um ataque fulminante do coração. Ela já tinha doenças cardíacas. Já o ator Denner Pacheco fez a novela Caras e Bocas, sucesso da TV Globo, em 2010. Ele era considerado o anjinho da história. Infelizmente, faleceu pouco tempo depois de gravar essa novela. Aos 26 anos, em 2010, ele foi vítima de um câncer no intestino, doença que ele teria escondido da família, e o que, infelizmente, fez ele brilhar no céu como um anjo. Nessa história, Leila Diniz, uma das mulheres mais apaixonantes da história do cinema e também da TV brasileira, principalmente nos anos 1960 e também 70. Leila, que foi exemplo para muita gente, faleceu super jovem em 1972, aos 27 anos, quando foi vítima de um acidente aéreo na Índia, quando ela retornava do Japão para o Brasil. Mas até hoje, muita gente lembra. O ator Fernando Almeida estreou em 1980, fazendo novela na Globo, como Sim, a Moça, Vale Tudo, Lua Cheia de Amor. Seu último trabalho foi a novela A Padroeira, em 2001. Ele foi assassinado após uma suposta briga depois de um baile funk no Rio de Janeiro, aos 29 anos de idade, em 2004. Até hoje, muita gente não acredita. Alguém que encantou as crianças brasileiras foi Wagner Belo. Ele era o ET1, em Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, programa que é reprisado até hoje, que muita gente ficou com saudade. O Wagner Belo morreu muito jovem, aos 29 anos de idade, em 1994, e foi uma das vítimas da AIDS, aqui no país, no auge da pandemia. Que pena, mas muita gente lembra. E aí, qual desses atores te fez mais falta? E de onde você fala? Deixa seu comentário. É importante. Nossa lista segue, e a gente chega a ninguém menos que Lauro Corona, um dos atores mais populares, e considerado um dos homens brasileiros da TV mais bonitos dos anos 1980. Ele fez novelas como Direito de Amar, Vereda Tropical, Baila Comigo, Dancing Days, e faleceu aos 32 anos de idade, em 1989. Foi também uma das vítimas da AIDS, aqui no Brasil. Uma pena, um jovem muito promissor na TV. Um dos galãs da TV brasileira, nos anos 1990, era Alexandre Lippiani. Ele fez novelas como Sassaricando, Sonho Meu, Chica da Silva, atuou na Manchete e na Globo, fez vários comerciais, mas faleceu muito jovem, aos 32 anos de idade, em 1997, vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro. Foi uma verdadeira comoção, e até hoje, muita gente não acredita que ele partiu. Gabi Costa foi a Nazira, em um dos grandes sucessos da TV Globo, vencedora do Emmy. Ela também participou de Zurra Total, fez novelas como O Rebu, e brilhou. Era uma das grandes atrizes da nova geração. Faleceu jovem, aos 33 anos de idade, pouco tempo depois, que acabou a novela, em 2019, vítima de um ataque fulminante do coração. Muito triste para alguém tão jovem. Tem também nessa história, Flória Diegues, que brilhou em novelas como Deus Salve o Rei, fez novelas como Sim, a Moça, e era também uma jovem promissora no cinema, e na TV brasileira. Ela já tratava um câncer no cérebro, havia três anos, quando faleceu, em 2019, aos 33 anos de idade. Seu velório foi marcado por muitos famosos que foram lá se despedir dessa querida atriz. Antônio Fermino estreou na TV em Pé na Jaca, 2006. Fez Duas Caras, Guerra e Paixão, Toma Lá, Daká. Seu último trabalho para a TV brasileira foi dando vida ao Evandro, em Sangue Bom, 2013. O ator foi encontrado sem vida em casa, um pouco tempo depois de ter acabado a novela. Ele tinha 34 anos, e alguns dizem que foi um overdose, outros que foi um ataque cardíaco. Ele hoje brilha no céu. Já Cindy Mendes fez muito sucesso no Brasil inteiro, participando da série Antônia, que foi ao ar na Globo em 2006, e acabou se tornando um filme. Ela era uma figurinha fácil na música paulistana, e também tinha fãs como Negra Lee e Leila Moreno. Cindy Mendes faleceu muito jovem, 34 anos de idade, vítima de problemas respiratórios em 2023, e até hoje muita gente não acredita. Tem também nessa lista a Cláudia Magno, que foi sucesso em novelas como Roda de Fogo, Fera Radical, brilhou principalmente nos anos 1980. Ela foi escalada para participar da novela Sonho Meu, em 1994, novela que ela não conseguiu acabar. Ela tinha 35 anos de idade, quando faleceu, uma das vítimas da Hades aqui no Brasil. Muita gente diz que ela era uma das atrizes mais lindas e talentosas dos anos 80. Hugo de la Santa fez cinco filmes, Romance, Jeitosa, A Próxima Vítima, Filhos dos Amantes, e brilhou em novelas como Os Imigrantes, da TV Band. Ele fez vários trabalhos e também era conhecido, principalmente nos anos 1980. Ele, ao lado do ator John Herbert. O ator foi uma das vítimas da Hades aqui no Brasil, entre os famosos. Tinha 36 anos de idade e faleceu em 1988. Léo Rosa fez novelas como Prova de Amor, Reis, e brilhou principalmente na Record. Seu último trabalho foi na novela Amor de Mãe, da TV Globo. Pouco tempo depois, ele faleceu, após lutar cerca de um ano e meio contra um câncer nos testículos. O ator tinha 37 anos de idade e era um galã quando partiu em 2021, deixando saudade. A gente, claro, lembra de Kaique Ferreira, outro grande galã dos anos 1980. Fez várias novelas como Fera Radical, Sassari Kando, brilhou ao lado de Laura Corona, Malu Mader em várias novelas da TV Globo. Ele tinha 39 anos quando partiu, muito jovem, em 1996. Como outros, ele também foi vítima da Hades no Brasil. Quanta saudade. saudade a gente tem de Thaís Andrade. Ela foi atriz, humorista, fez programas na Globo e também a Praça é Nossa no SBT. Muita gente torcia para que ela conseguisse vencer um câncer que ela já tratava há cerca de três anos, em 1996, quando ela partiu aos 39 anos de idade. E até hoje, muita gente não acredita. Bela atriz. E aí, quem deles deixou mais saudade? Curte o vídeo, se inscreve. Thales Panchacon brilhou primeiro no cinema, depois foi atuar em novelas da TV Globo, como Sassari Kando, Roda de Fogo, Fera Radical. Foi muito sucesso e ele, que também era balharino, fez seu último trabalho no SBT, na novela Os Ossos do Barão. Cerca de quatro meses depois que encerraram as gravações, ele faleceu aos 40 anos de idade, em 1997, e também foi uma das vítimas da AIDS aqui no Brasil. Como esquecer, Heraldo Fontini, ele que criou a Lili e vários outros personagens, atuou na Praça é Nossa do SBT, fez zorra total, e chegou a fazer pontas em algumas novelas da TV Globo. O Brasil inteiro ficou surpreso quando ele faleceu, em abril de 2023, vítima de um ataque cardíaco fulminante aos 41 anos de idade. Até hoje, é muito difícil entender. Pauletti foi humorista, atriz, cantora, fez de tudo um pouco. Participou de uma das cenas mais icônicas das novelas brasileiras. Olha ele aí, em Dancing Days, ao lado de ninguém menos que Sônia Braga. Pauletti participou do Chico Anísio Show e infelizmente nos deixou jovem demais aos 41 anos de idade em 1993, e também foi uma vítima da AIDS. Como esquecer, Paulo Gustavo, ele que foi do Vai Que Cola, Minha Mãe É Uma Peça, chegou a fazer novela na Record e muita gente nem lembra. Paulo, bom, partiu, mas tirou muitas gargalhadas e é difícil até falar sobre ele. Ele nos deixou aos 42 anos de idade vítima de uma embolia pulmonar provocada pela Covid-19 em 2021. Acho que a gente vai demorar a esquecer. Vai demorar também para esquecer Kaique Luna, ele que deu vida ao Clayton em Zorra Total, foi ninguém menos que Baby do Multishow e vários outros personagens, Shilindro e muita coisa legal. A gente também foi pego de surpresa quando ele faleceu 21 de um linfoma não Hodgkin aos 42 anos de idade em 2021. Até hoje eu não consigo esquecê-lo. E você, grande humorista, Caio Junqueira começou sua carreira super jovem na TV brasileira. Fez muita coisa legal como a viagem, top model, foram tantas as histórias na Globo e na Record. Participou do Alto da Compadecida, Tropa de Elite, o Mecanismo da Netflix. Ele faleceu vítima de um acidente de carro aos 42 anos de idade no Rio de Janeiro em 2019. Como esquecê-lo? Tá complicado. A gente chega a ninguém menos que Rômulo Arantes. Ele, que brilhou em novelas como Sassaricando, Sexapil, fez muita coisa legal, também participou de Canoa de Bagre na Record. O ator, que é pai do ator Rômulo Arantes, filho, faleceu aos 42 anos de idade no ano 2000, dois dias antes de fazer aniversário. Ele foi vítima de um acidente de aeroplano perto de uma fazenda da sua no estado de Minas Gerais. De um galã para outro galã. Leonardo Machado estreou na Globo em 2001 em O Clone. Fez Senhora do Destino, Malhação, Viver a Vida, Salve Jorge. Se eu fechar os olhos agora de 2018, foi seu último trabalho quando, aparentemente, ele já lutava contra um câncer. O ator faleceu muito jovem, aos 42 anos de idade, em 2018 e era um dos mais promissores atores a se tornar um galã da TV Globo. O ator Carlos Augusto Strezer fez trabalhos como A Viagem, Éramos Seis, O Profeta, Brilhou como Argemiro em Mandala, 1997 e seu último trabalho na Globo foi em 1991, O Sorriso do Lagarto. Ele faleceu em 1993 aos 46 anos de idade e o galã também foi vítima da AIDS. Uma pena. Bom, a gente chega a ninguém menos que ela, uma das maiores mulheres da TV e do cinema brasileiro. Sandra Brea brilhou em novelas como O Bem Amado, Bicho do Mato, Escalada, foram tantas as histórias até chegar em Zazar, 1997. Ela foi uma das primeiras celebridades brasileiras a revelar que estava com AIDS. Faleceu aos 47 anos de idade no ano 2000, vítima de um câncer. Quanta saudade. Mas, e aí, qual dessas celebridades marcou sua história? De onde você fala? Deixe a sua mensagem, curte, diz qual foi o ator e a novela que mais te deixaram saudade. Curte nosso vídeo, deixe seu comentário, bloco social, um beijão, tchau, tchau. 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 Tchau.